Já está a dizer no programa que está, por isso em princípio sim, está. Portanto... Está sim, senhora. Ora, muito boa tarde a todos. Tiago, muito obrigada por te juntares mais uma vez. Eu aqui estou à vontade, não é? Porque eu não estou a chegar, eu só estou a apreciar. É, estás a apreciar. E se porquê que não estás a apreciar? Estás a apreciar os meus cagaços, não é? Não, eu estou a apreciar o lore, a narrativa e o tal. Não sei se chegaste a ver aqueles vídeos que eu te mandei. Um vi. Eu os vi. Não sei dizer qual. Falavam ali de coisas assim muito interessantes e eu por acaso não tinha feito o aponte. Ainda tinha percebido algumas coisas e aquilo ajudou-me a perceber o lore da coisa. Muito interessante. Eu não me recordo o que é que é para fazer. Estou aqui a fazer o quê? Olha, espera. O que é que eu fiz? O que é isto? É, recapitular as teclas e os botões. É, era isso que eu estava a fazer. Isto não sei o quê. Correr. Tirar a fotografia. Sim. Mapa. Ok. Acho que é aqui. Não. Aqui. E aí, depois vais ao mapa. Tem que ir por aqui. Eu acho que aquilo era para assustar os... Aquela coisa que eu fiz. Acho que isto é para assustar os fantasmas assim mais fracos. Eu lembro-me vagamente disso. Isso, por norma, está explicado onde? É também nos files. É aqui na data, data. Acho que eu. Agora, talvez não. Sinceramente, não sei. Se não me engano, tínhamos ficado na noite 7. Deixe-me só confirmar. Não, isto é noite 11. 11? Uau. A gente quase que chegou ao fim. É pena. Espera aí, vou só... ...loadar, se isto me deixar. Não. Tem que fazer... ...return to title e depois... Sim, queres ver ali. Olha, o load. Se fores ver o load. Aliás, o save file. Está aqui... Não, é 9. Mas ali embaixo aparece noite 11. Ok, é a hora 9 e noite 11. Pronto. Como ele ali havia o 11. Ok. Mas deve ser o capítulo 9. Pronto, é isso. Isto tinha quantos capítulos, supostamente? A porta está trancada. Supostamente, já há... ...14 capítulos. 14 capítulos. Portanto, também não falta muito. Eu supostamente tenho que ir por aquela porta, mas a porta diz que o... O seal ainda não está broken, não está desfeito, mas a gente, supostamente, já tínhamos desfeito o seal, porque tínhamos exorcitado aqueles... Aqueles... Eram os pilares, lembras-te? Eram os fantasmas que tinham sido sacrificados como pilares. Eu não sei se te recordas disso. E eram quatro, ou o que é que era? Nós tivemos que andar a exorcitar os quatro e até foi uma carga de trabalhos para encontrá-los todos. Por acaso, eu não gostei desse capítulo. Agora não sei o que é 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 que eu faça em casa. Por acaso, eu já não me lembro bem. Isto não é como os jogos recentes que parece que está lá. Vai agora pra aqui. Faz agora isto. Blue, hãs blood? Blood everywhere Ah, nunca pegaste a chave Interessante Então pronto, o meu plano é ir ver todas as chaldas Até encontrar alguma coisa que Porque eu juro que eu não me estou a lembrar o que é que é para fazer Não sei mesmo Eu estou a ver se vejo Alguma coisa que me lembre Que eu lembro de andar a ver Eu cheguei a ir mais além Além desta parte Só que depois Eu quero apertar o bem curioso para saber o que é que ia acontecer Esta parte é a parte daquela garja Com o cabelo Esta parte é a boa da creepy Esta parte é a boa da creepy Eu nem sei como é que não apareceu ainda algum fantasminha aqui Para me assombrar Eu vi uma história que era Este fantasma que aparece aqui Já não lembro o nome Mas ela teve um relacionamento com o homem Teve um filho E depois mandou o filho Ainda bebê Conseguiu mandar o bebê para fora desta mansão Para tentar lembrar do nome do shrine Desta mansão Mas não estou recordada Ela conseguiu mandar o bebê para uma vila E salvá-lo Porque aqui os bebês que nasciam Que eram do sexo masculino Eram atirados para um poço Exatamente Eu lembro disso Muito mal Eu se calhar vou ver Sabes que Eu Na minha outra vez Não tem uma vez que eu joguei Que já foi há bastante tempo Eu fui além desta parte E se calhar eu revendo aqui um bocadinho do vídeo Assim no instante Vejo o que é que era para fazer Porque assim Estou mesmo perdida Sai daqui deste É que nem sequer começo Se eu começasse o capítulo De início Mas é que começa o capítulo assim no meio Nem sei o que é que é para fazer Dê-me só um momento Que eu vou só no instante ver Tentar ver Aqui o meu vídeo anterior E vejo o que é que era Aí Sim No instante Tentar perceber Ok Já no ponto em que eu estava Ah não estou não Por que eu entro tanto É que eu lembro Eu consegui passar aquele portão Onde a gente está agora Eu por acaso Estava agora no GameFact A tentar Estituar-me Mas acho que não estou mais confuso Eu acho que já sei onde é que eu tenho que ir Acho que já descobri Peraí Acho Eu acho que tenho que vir Qual é que era o sítio Será que era aqui? Não Não é aqui Peraí Tem mais para baixo Esta sala Eu acho que é esta sala Eu acho que é esta mini sala Que eu tenho que vir para aqui Pronto Então para vir para aqui Tenho que passar pelo jardim Olha Essa aí Isso é bem frente Isso é bem frente Portanto Vamos ir para frente aqui Para esta porta Porque acho que nós temos que encontrar Lembras de um Ai credo Olha Já sabemos que é por aqui São Está aqui Senão não aparecia esta aparição De repente A casa está a cair Aos pecados É Chama-lhe os pecados da casa Não achamos outra coisa Não mas Ai 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 socorro Espera E eu tenho Qual é que é Espera Qual é que é O filme que eu tenho equipado É o pior filme de todos É isso Também passa Se eu fugir Mas também se eu não fugir Não apanho os pontos E eu quero os pontos Apanhei Ah apanhei Boa Já vê se o coisa O coisa resulta Toma Toma Ah eu acho que havia uma cena Para fazeres um combo Acho que havia uma Hum Vamos ver aqui Eu tenho O que é que eu tenho 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 Slow the movement of vengeful ghosts Ok E posso Shoot with strong exercising effect Ah E como é que Como é que tu ativas estes ataques especiais Lembras-te disso Tiago Eu acho que era um Cada vez que fiz Tenho Eu acho que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Isso é bom para a gente, para eu ganhar a prática. Para eu ganhar a prática nisto. Mas por acaso, está a aparecer com muita frequência. Agora eu vou tentar olhar para cima, estou a ver neve, estou a ver ali umas janelas e ali a gente já estava ali em cima. E passamos pelo colhado para entrar ali numa salinha e era para aqui fazer o que? Exatamente. E aqui, por acaso, lembro-me de haver um item escondido, mas já não deve haver nada. Eu acho que aqui era onde tirava os bebés. Que coisa horrível. E por isso é que, porque olha, está aqui o poço e eu acho que é o único sítio do jogo onde a gente tem o poço. E depois, logo ao lado, tens um memorial cheio de sepulturas, provavelmente em honra dessas crianças. Os poços são sempre creepy, em todos os jogos japoneses. Sempre. E tem sido histórias muito bizarras. Não, e agora estou a pensar que vou ser atacada por aquele fantasma. Agora vai aparecer aqui outro fantasma. Queres ver? Eu acho que é por aqui. Segue o sangue e não te perderás. Queres ver esse atacada? Olha, na vez a machete cheio de sangue. Eu não te fiz mal nenhum. Espera, espera, espera. Primeiro, eu não te fiz mal nenhum. Calma. Ok. Supostamente, eu achava que ia dar para fazer... Aparecer o Fatal Shot. Ah, agora apareceu. A bocado, senão apareceu até por pouco. É que este gajo dá-me outra porrada e estou feito ao bicho. Ai, 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 ai. Consegui. Consegui. O que me parece é que... Este, este, este... Olha, desculpe. Olha, olha para cima aí. Nessa... Com a camera assim, para cima. Hum... O que é que tu viste? Viste alguma coisa? Não, mas era suposto estar aí... Um fantasma de uma mulher enforcada. Supostamente. Se calhar esteve aqui, mas na outra parte, na outra altura, no outro momento do jogo. Pode também ter sido isso. Mano. Apareceu o capítulo 9. Então, olha, já perdi, possivelmente. Deixa-me lá gravar. Um... Ainda ele vê ali uma cacetada do outro. Mas pronto. O que eu ia dizer é que aquele fantasma, ele, na verdade, estava a querer proteger... O... Digamos que... Este jogo faz alusão ao... Ao facto de... Do... Como é que é dizer? Do espíritos... Dos mortos... Da terra dos mortos... Estar em... A fazer spiel, ou seja... A espalhar-se para a terra dos vivos. Não era suposto. Havia de haver uma separação. E... Aquele... Aquele portão... Eu acho que aquele portão servia de uma espécie de... De seal... De proteção para que isso não acontecesse. Aquelas sacrifícios foram feitos para isso. E por isso é que ele disse... Eu acho que tem a ver com isso. E eu... Pouco me lembro do vídeo que vi... Aquilo... Era assim... O facto de... Muitas pessoas, né... Passavam e passam... Por a dor... Da morte de um ente querido. E essas dores... E o facto de... Algumas pessoas não conseguirem ultrapassar... E... Essa perda... Faz com que tu chames os mortos para cá. Acho que é isso. E... Uma forma de tu conseguires... Fazer com que... Os mortos não venham para... Para a terra dos vivos, digamos assim. Para... Para o realm dos vivos. Era... Com este ritual. Que era... Tu pegavas em alguém... Essa pessoa... Acho que tinha que ter... Tinha que ter... Tido a experiência... Do que é que é perder alguém... Que ama. Essa pessoa... Depois tinha que passar por uma série de rituais... Já não me lembro bem... Mas... Mas tinha... Tinha que depois conseguir fazer... Livrar-se de todo... Tipo... Todos os prazeres... Carnais... Todos os... Tudo aquilo que te pudesse agarrar à terra... Digamos assim... E... Essa pessoa... Era ali tatuada... Com... Uma tinta... Que era feita... Do sangue... Do sangue... Dos vivos e dos mortos... Não estou em erro... Ou seja... Os aldeões... Iam a este shrine... Iam oferecer o seu sangue... E o sangue dos mortos... Dos inscritos deles... Eu acho que era isto... Eles pegavam nisso... Faziam uma tinta... E tatuavam na priestess... Na... Na sacerdista... As dores... Dessas pessoas... E... Depois... A sacerdista... Quando tivesse toda tatuada... Entrava no último ritual... Que era para... Selar... Ficar com as dores... E selar... Selar o... Esse portão... E ela... Iria passar... Eternamente... A dormir... E depois... Havia aquele ritual... Delas... Das messinhas pequeninas... Pegarem os... A empalá-la... Pegar os pregos... Nas mãos... E nos pés... Nos tornozelos... Que era para... Para ela não acordar... Para ela ficar... Lá... Não ser disturbed... E pronto... E... Acho que era isso... Alguma coisa correu mal... Neste... Neste último ritual... E pronto... E as coisas... Depois... Desencantearam... O que a gente está aqui a ver... Certo... É esse lore... Que... Também fomos mais ou menos... Absorvendo... Ao longo da... Da campanha... Sim... Embora no início... Fosse tudo um bocadinho... Ofuscado... Ofuscado... Não é? Pelos... Sim... Segredos... Mas também fomos descobertos... Sim... Sim... Ficam as notas e dicas... Da nossa investigação... Das personagens... Não é? Exatamente... Foi desencandeando... Esses... Esses descobrimentos... Que é um lore... Bastante interessante... Sim... E atenção... Eu posso estar a dizer aqui... Algumas coisas incorretas... Porque isto... Portanto... Eu já vi isto... Já joguei... A última vez que eu fiz no jogo... Foi... Se calhar há um mês... Ou mais de um mês... Já nem me lembro... Ah... Provavelmente... É mais que um mês... Mas... Mas posso confirmar... Pois... Pois... Para além disso... Eu também tinha visto um bocado... O vídeo de uma pessoa... Que até por acaso... Essa pessoa... Até dizia o nome do youtuber... Mas agora não me lembro... Também... Lá está... Já faz há muito tempo... Há dois meses... Há dois meses... Há dois meses... Pois... Então... Está explicado... Ah... E então há de haver aqui... Alguma coisa incorreta... Que eu esteja a dizer... Mas... Anda à volta disso... Pronto... Mas acho que está... Está certo... Olha... Agora... Passámos o portão... O portão onde... O portão onde o... Portanto... O noivo... Da Rey... Entrou... Mas ele está com... Com... Com um ambiente... Muito pesado... Muito negro... Está ali duas... Parece que está ali duas... Duas sacerdistas... Olha... E ambas deram 500 pontos... Eu se calhar... Que esteja o fim... Que esteja o final... Do capítulo... Sim... Essas duas eu pensei que era... Naquela zona com a árvore... Porque eu pensei que aquilo era o corte de árvore... Ah... Então se calhar é aqui que está... A senhora que se enforcou... Hum... Eu acho que teria que ser antes... Hum... Então olha... Já foi... Sim... Sim... Eu acho que vou procurar dar isto... Penso que sim... Penso que já... Já tenha sido... Vou procurar dar isto... Porque tu has visto... Há bastantes secretos... Que só encontras... Se visitais... Salas específicas... Em alturas muito... Peculiares... Na campanha... Pois... E às vezes... Se calhar... Ou seja... É muito obtuso... Nesse aspecto... E às vezes... Se calhar... Tens que digiar do caminho... Que era suposto ir... Tens que digiar... Tens que ir por um caminho... Que nem sequer é o teu objetivo... Para descobrir esses fantasmas... Sim... 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 É aquele típico... Jogo... Japonês... Que... É secretos... Pronto... É... Uau... Olha... Eu quero só aqui fazer... Fazer um... Umas... Umas observações... Se isto agora não aparecer uma cutscene... Pronto... Tenho que me calar... Que vai aparecer cutscene... Assim... Olha... O teu fantato... Cara... Se isso é bom... Se é mau... Mas... A observação que eu queria fazer era... Primeiro ponto... Eu não podia ir nem para a esquerda... Aliás... Nem para a direita... Nem para a esquerda... Aquilo era mesmo... Um caminho... Com... Paredes invisíveis... Sabes... Não dava para fazer nada... Sim... 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 E depois... Nós passámos por um... Portão... Um... Como é que aquilo se chama em japonês? Acho que é... Toro... Que se chama... Que era aquele... Aquele monumento assim grande... Como se fosse um... 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 Um portão... Nós passámos por lá... E foi quando tudo desapareceu... E dizem que o Toro... Olha... Até posso ver aqui na internet... Para quem estiver interessado... Portanto... O Toro... Hum... Que eu assim não digo nada... Que seja incorreto... Portanto... Toro... Deixa eu ver aqui... O que é que diz... Hum... Espera... Portão... Japonês... Não é Toro... É Tori... 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 Chama-se Tori... Com dois is... Um Tori... É um portão tradicional japonês... Mais comumente encontrado na entrada... Ou dentro de um santuário... Shintoísta... Onde simbolicamente... Marca a transição... Do mundano... Para o sagrado... Geralmente... A presença de um Tori... Na entrada... É a maneira mais simples... De identificar... Santuários Shintoístas... E um pequeno... Icon... Tori... Representa-os nos mapas... De estradas do Japão... Isto é um bocado... Isto é meio brasileiro... E... Estou a trocar... Mas pronto... Ou seja... Então diz aqui... Que é a transição do mundano... Para o sagrado... Ou para outro... Realm... Nós... Quando atravessámos o Tori... Aquilo desapareceu tudo... Essa foi outra observação... Que eu queria fazer... Está engraçado... Está bem visto... Mas reconheceste... Esses Toris? Reconheci... Porque... Porque... Eu já tinha... Ouvido falar do Tori... E... E depois vi... Em grande... E nós... Quando atravessámos o Tori... Agora no jogo... Desapareceu tudo... O desisto que tinha significado... Até parece que a gente está... Está cada vez a entrar mais... No mundo dos mortos... É a sensação que me dá... É cada vez... Cada vez... Cada vez que avançamos na mansão... Estamos... A ficar cada vez... Mais longe... Do mundo... Do mundo... Dos vivos... E mais perto do mundo dos mortos... É isto que me está... Está a dar a sensação... Mas é que eles dizem... Quanto mais tu avanças na mansão... Mais difícil é de tu... Depois voltares... Até que... Pronto... Ficarás lá para sempre... Sim... É isto que toda a gente relata... Que fica lá... Ao ponto que depois... Não passei a regressar... Olá... Como estás? Eu sei... Queres que abre a porta... Do quarto da Mico... Não é? Então vá... Abra lá... Vai lá... O que é que foi... Gatinho... Oh que fofo... Está com o rabinho... Levantado... Espera... Espera... Eu vou fazer uma vestinha... Se conseguir... Oh... Deixou-me... Oh que fofo... Às vezes ele não deixa... Esse gato gosta de ti... É... Quando ele não pegou um susto... Morta a ti e a mim... Até a ti te pegou o susto... Ah... Exatamente... Pronto... Olha... Está a alçar outra vez o rabo... Tem uma calma... Não tem voz... Não tem voz... Não tem voz... Parece que desde tempo... Que isso ainda não existia... Não... Desde aqui já existia... Mas... Pelo menos... Pelo menos... Ah, ouviste? Aí, outra vez Alguém estava a gritar, a dizer Deixem-me sair, deixem-me sair Ah, é a Suzana É a Suzana Lembraste a Suzana Esses cafés, não é? Sim, nós aqui temos uma Fantasma, que eu apelidei de Suzana Que é, na verdade Eu acho que eu fiz isso de uma maneira Uma forma de combater o meu medo Porque a Suzana é realmente um fantasma muito Assustador A Suzana anda Anda de quatro Com os membros todos retorcidos Para lembrar, tipo a Samara Do filme The Ring Para quem já viu, sabe o que estou a falar E ela Tu só a encontras em sítios Muito apertadinhos Em que tens pouco espaço de manobra Tens-te agachar E ela está lá sempre E ela é assustadora Porque, pronto É um sentimento muito claustrofóbico Típico japonês também Os fantasma se incentivarem os membros todos retorcidos Sim E os cabelos pretos muito compridos Eu olhei fazer a voz do Ray E tu fazes do... Como é que ele se chama? Qualquer coisa é a Amakura Foi só que eu percebi Eu... És tu Ah, ok Força Exatamente Era ok Então eu não me vejo Did você ter esse sonho de novo hoje? Sim Eu entendi Eu acho que nós devemos ir ver A casa abandona mais uma vez Nós poderíamos encontrar algo Outro Famous last words Eu vou ver as legendas e histórias E trazer o que eu tenho comigo Just what happened in that manner Books describe it as an engraving shrine Maybe if we combine the information we have Something might come to light Oh, nem tem tempo pra fazer nada Ok Deixa-me só aqui gravar Primeiro Mas o que eu tenho é corajoso Sim, sim Mas não te esqueças Que a sobrinha dele Está em coma A sobrinha que é uma daquelas gémeas Do 2 Do Final Fantasy 2 Exatamente Cujo jogo eu vou explorar também Exatamente Portanto, para quem está aqui a assistir Eu vejo aqui 3 pessoas 3 viewers Não sei quem são, né? Estejam à vontade para discutir o jogo aqui no chat Estejam à vontade A sério Sobre o jogo Ou sobre a saga Qualquer coisa E quero que eu referi Que o meu amigo Tiago Ele vai depois também jogar no 2 E vai fazer o stream Portanto, para quem estiver interessado Em ver o segundo jogo Um gameplay do segundo jogo Depois passem pelo canal dele Exatamente Vai ser um stream Basicamente De 50 horas Comigo perdido Na mesma sala Epá, não digas isso Não assusta já os nossos viewers Eles vão-se já ir embora Olha, já houve um que foi embora Estavam 3 Agora passou para 2 O que foi embora O que foi embora O que foi embora Não há direito Ok, pronto Então basicamente O Kay está a tentar arranjar maneiras de a gente Salvar a linha familiar que resta Ok, a ver o que é que descobrir Descobrir o que é que se passou na mansão Lembras do nome da mansão? Ah, espera Kuzo Kuzo Shrine Era o nome Kuzo Shrine Kuzo Shrine Kuzo Shrine Manner Ray Here Here you go Ray I thought this festival was similar to that ceremony like photo with the twins Twin Deification Bem, eu vou ler isto em inglês Se alguém quiser que eu traduza É só dizer aqui no chat Some of the villages in the mountain region Practice a folk religion rite That defies twins born in the village as priestesses It is called the twin ceremony When twins born in the village reach a certain age Most commonly 15 years old They are dressed in white Then as priestesses They are joined by a red cord And conduct a sense Esta palavra por acaso não sei o que eu quero dizer Sabes o que eu quero dizer Tiago Science é Sei mas Também não está a vir Science é tipo Não era em ritual É tipo Uma manifestação de gestos Como é que se chama quando tens que Coordenar Tipo uma espécie de dança Mas não é dança É Sem nome Pois não estou a ver Qual é que é o nome Mas estou a ver o que é que queres dizer Espera 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 um segundo Ah já sei Já sei Olha uma forma para te explicar Sabes antigamente na era victoriana Ou talvez Os anos 40 ou 30 ou 20 Quando as pessoas se sentavam todas a uma mesa Com maus dadas Para tentar contactar os mortos Sim Pronto é isso É uma ciência Isto tem um nome Em português Mas eu não sei E não é ritual Viste aqui a tradução Não lembrei-me daqueles filmes Que fazem isso Tipo Eles tentam contactar com os mortos Diz 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 simplesmente Sessão espírita É isso É isso É uma sessão espírita É isso Ok É exatamente isso Pronto Olha na fazenda Não fazia ideia Sempre a aprender Não fazia isso Então E a seguir diz Pronto Então eles sacrificavam Gêmeos Basicamente Alguma conexão Com o segundo jogo Sim Sim Aliás No segundo jogo São gêmeas O que acontece é que As sobrinhas Do Kay Estão numa certa região São Spirited away Aparecem numa vila Que desapareceu do mapa E vão ser sacrificadas Neste ritual E não te vou explicar Mais Porque eu quero Também que tu vás Um bocadinho Às cegas Para não ter spoilers Para também Ser fixe Para ti A experiência Quando jogares No segundo Mas sim É mesmo do segundo jogo Sim Portanto Aqui Refirmo ao Fatal Frame 2 Para quem está a assistir Portanto Este jogo é o Fatal Frame 3 Não é? E temos o primeiro e o segundo Que são muito referidos No terceiro Aliás Por exemplo Esta personagem está aqui Que é a Miko Ela é protagonista Do primeiro jogo A Miko já não anda muito bem A Miko já não anda muito bem Que ela Ok Ok Não há assim mais diálogos Que eu assim Ela estava aqui a escrever no diário Mas eu não estou a conseguir Interagir com o diário Oh Miko Eu gosto muito de ti Mas tens que Mas tens que Redefinir os teus gostos Por bonecos Aquela boneca de porcelana Ou sei lá Aquilo é que é Tens que Tens que tirar aquela boneca Dali Por isso é que a nossa casa Está toda Assombrada E atenção Há aqui muita coisa Que eu Tenho aqui Para ver Nesse que é ali Quer dizer Eu não sei se disse não In the mountains Of the Mutsu region There is an old lullaby That was only passed on To certain villages The sleeping priestess Verse 1 Ah Pois é É aquela música Sleep Shall go to sleep Acho que é sim Não Não é diferente Ele chama a porção diferente If you cry The boat you'll ride The boat to the other side Once you get there The bib you shall wear And you will be punished Should you fail to lie still Within the same mountain chain The song The sleeping priestess Was only transmitted To a certain number of villages The dissemination Is thought to be Dependent on Elements Such as The village roads And locations As the uses Of the word priestess Implies This song Is thought to have Its origins In indigenous folk rights Given its methods Of transmission As for the lyrics Themselves The opening line Sleep Child Go to sleep Calls the child Into sleep The next part If you cry The boat you'll ride The boat to the other side Uses words like Boat And the other side Which is Suggestive of Banishment Mas neste caso específico É mais Suggestivo de Tu vais Entrar no bar Para atravessar o rio Para chegar Ao mundo dos mortos Eu acho que é Que é este o significado Do jogo Aqui Bem especificamente Acho não Tenho a certeza It can be taken As a stanza Of a threatening song Which is To frighten The child Into sleep The bibi Shall wear Can be understood To depict You will be Dressed up To go After Should you fail To lie still The inclusion Of the frightening words You will be punished Impresses Admonition Upon the child Perhaps As the once Cerebral song Changed into a lullaby It metamorphosed Into the threatening song So common In the mutsu area The sleeping priestess Verses 2 Agora vamos para o segundo verso Sleep child Go to sleep If you should wake From your slumber At night Great wooden stakes Shall pin you down tight Lest the doors open wide And the others That sleep Wake too The second verse Develops in a very similar way And makes use Of the same elements If you should wake Threatens that If the priestess Should wake During a ceremony In the lullaby This means sleep The woken priestess Or child Will have her limbs Pinned by stakes These great wooden stakes May be a remnant Of a religious phrase At the last part Lest the doors open wide And the doors That sleep Wake too There is a shift From a familiar story Centering on the priestess Child To an uneasy end Both vague And large in scale It is tough That this expresses A religious fear Such as the dread Of the underworld Eu tenho Agora que estavas a ler Eu tenho uma Uma pergunta Engraçada Sim Até que ponto A tradução Porque mesmo a música E tudo Eles foram buscar Palavras em inglês Que rimam Tipo Até que ponto Está verdadeiramente fiel A versão original Japonesa Vai sempre haver Desvios Isso é impossível Porque até no Dark Souls Tem erros Ah já Que fará neste jogo Porque a localização Agora é mais popular Do que era Há 10 anos atrás Não é? Mas eu acho que Sim sim Isso acho que vai sempre haver Esses views Mas Eu acho que ainda está Bastante Écurate Porque Pelo que já vi do jogo E pelo que já conheço Da história Está bastante Preciso Está bastante preciso Do que Do que é que eles querem Realmente dizer Deve haver uma palavra ou outra Que como tu dizes Terá outro significado De certeza Isso sim Ou um significado Pode ter alguma coisa a ver Mas não é bem aquilo Né? Mas acho que está bastante preciso Porque Porque pronto Eu já conheço um bocadinho Da história E E E encaixa-se No que a gente está a ver Encaixa-se Tudo isto que acabei de ler Eu percebi perfeitamente Portanto Eu acho que está Sim sim A localização Está bem E eu é pessoal Muito curioso Até que ponto A localização Alterou Ou manipulou As palavras Para ficarem mais Dentro de Para embolizar o texto Para assim dizer Porque achei engraçado As palavras Sim Devem ter Hipotecado Um bocado Algum significado Ou simbolismo De algumas palavras Escritas em japonês Isso sem dúvida Não me admirava nada Que isso tivesse acontecido Estava só aqui A ver se havia algum documento Assim Que me saltasse à vista Olha isto aqui Parece ser importante In many regions Particularly In the mountain areas There remains a folk practice Of dressing up dolls They make from straw Hearth or cloth And worshipping them As idols The doll The doll in the picture Was reported By an Iwate resident It is called Kushimi And when someone Dies in the village They weave the air Of the deceased Into the straw And have it Where is Or a kimono The doll Is fixed On two skewers And put Before a shrine At the edge Of the mountain The doll Is enshrined For up to One month After the death And after that Period passes It is cast Into the river Behind the shrine Together With various offerings In this rigid tradition There is said To be a cave In the mountain Connecting to The land of the gods The dead Who become Kushimi Stand between The village And the mountain They take Upon the village Evil In the head To the land Of the gods Parece que a gente Já sabe o que é Que são aqueles bonecos Que estavam a ser Empalados na parede Está aqui a explicação Usavam o cabelo Das pessoas Que morriam Das pristas Que pronto Ou das pristas Ou das outras pessoas Não sei se eram outras pessoas Podia ser só das pristas Usavam o seu cabelo Empalavam Vestiam-lhe o kimono Empalavam O boneco Na parede E depois as pessoas E como fizeram Esse ritual Depois as almas Dessas pessoas Iam Proteger O mundo Dos vivos Pelo que eu estou a perceber Que ele Take the evil Estavam a dizer isso They take upon The village Evil Ele leva o mal O mal Presente na vila Em que estão E levam consigo Para o mundo Dos deuses Ou o mundo Dos mortos Ou o outro O outro Eu só digo realm Porque eu não me lembro Que realm Em português Pode ser dimensão Outra dimensão Obrigada Exato In the neighboring village Podiam ser que sacrifícios Olha Olha Estás a ver esta imagem A gente viu estes bonequinhos Espetados ao pé da árvore Sim Sim Primeiros Exatamente Mas espera aí Estes aí São bonequinhos Também Pareciam Pareciam pessoas Não Eram bonequinhos Eram bonequinhos Imagina O trabalho Que não dava Empalar o pessoal E meter-los ao ar Eram bonequinhos Ah Isso porque esta imagem Nem sequer sabia que isto Tinha imagens Que giro Olha Olha a tatuagem Agora é que eu descobri O que apareces ali Decentes screen Se cargas na bola Passa para a imagem Olha Nem sabia Vai lá tu Yakuza No nível máximo Ah As princesses Que falhavam Que Cujo O ritual Não desse certo Porque É assim O ritual pode andar Simplesmente certo E nada de mal Acontece Porque arranja outra Priestess Para a substituição Mas esta Priestess Esta Sassurdista Em questão Esta última Sassurdista Deu mesmo muito Para o mal E há uma razão Para isso Mas pronto Não vou fazer mais nada E em relação Às sassurdistas Que falhavam No seu dever De fechar o portão E proteger o portão Vá Vá Vê-lhe chamar o portão Eles Pegavam 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 Na pele Da sassurdista Que já estava Tatuada Arrancavam Na viva E depois Punham Nas paredes Como Castigo Eu acho que Todos eles Aí dentro Da manor Tinham Era muito tempo Livre Sim Sim E depois Começavam a pensar Coisas Que não deviam Os gachos Claramente Ficaram malucos Há aqui Muito Eu não sei Mas quase Eu tenho noção De ter lido isto Ah Li Mas depois Não fui aqui ver Pronto Li Tipo Logo na altura Já percebi Sim A maior parte Está ali Vou só Vou só Ver as imagens Sim Agora Por curiosidade Olha acho Aqui está a explicar Os mecânicas As mecânicas Do Aqui está tudo Por ler Mas eu sei que já li isto E E aqui por acaso Está a falar da história Da Da Daquele romance Daquele filho Que foi Que fugiu Que conseguiram Meter o bebê Para fora da vila De uma vila Do shrine Aliás Conseguiram Ou seja Aquela mulher Que Teve o romance Com o homem Tiveram um filho Do sexo masculino E conseguiram Meter o filho Para fora Daquele santuário E Para a vila mais próxima Esse filho Que eu não me lembro O nome Tinha uma irmã Tinha uma irmã Que como já era mulher Ficou no santuário Porque aquela senhora Teve mais Uma filha E E Essa filha Essa filha Foi A ajudante Uma das ajudantes Da última Sassurdista E ainda Outra questão É que Essa Sassurdista Antes de ir Para o santuário E escolher ser Sassurdista Ela vivia Na mesma vila Que o rapaz Tinha sido exilado E eles gostavam Muito um do outro Depois Quando ela Se tornou Sassurdista Ele tinha saído Da vila Entretanto Acho que até Era para ir estudar Eu lembro de ler isso Agora está-me a ver As memórias À cabeça novamente E quando Pronto Quando a Sassurdista Se ia sacrificar Aí já não sei muito bem Mas acho que Houve maneira De Essa mensagem Chegar Ao rapaz E o rapaz Foi tentar vê-la E aí é que as coisas Correram muito mal Pronto Porque Depois a irmã Tentou ajudar o irmão A viver a Sassurdista Num sítio Que é completamente Proibido Jamais podia acontecer E então O que aconteceu Foi que Ele foi apanhado A interromper O ritual Foi apanhado Por quem? Por Digamos que A chefe Das Sassurdistas Daquele santuário E A chefe Matou À frente Da Sassurdista E a Sassurdista Viu isso E pronto E E a dor Foi tanta Que Depois Toda a dor Que tinha sido Engravada Na pele Dela Através Das tatuagens E do sangue Que era feita A tinta Ela Basicamente Refletiu Tudo De volta Para os Para os Aldeões E Pronto E E o gate Também se abriu E Pronto As pessoas Morreram E E é o que Está a se aparecer E por acaso Também me lembro Dessa Dessa parte Dos bilhetinhos Que encontramos Lembras Lembras De 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 Acho Que ele Era Kaname Não era Kaname É o nome dele Sim Não me Recordo Não me Recordo Eu Agora Vou só dar Uma vista De Olhos Aqui Para ver Se Algum Fantasminia Para me Assustar Vou Ver Se Aqui A Sassurdista Não está Aqui Não está Ahm É que a Susana Apareceu-me aqui Uma vez Mas foi numa cutscene Olha There is a notebook That says The manner of sleep In the drawer Perhaps it could be Useful for something The manner of sleep Urban legend The manner of sleep Is an urban legend That was Whispered Among those In psychiatry About Hospitalized Patients Suddenly Disappearing There are Several stages To it And it Progresses Like a Sickness 1 Having the Same dream The patients Who later Go missing First see The same Dream Every day Usually About their Lovers Or family 2 Dreaming Of the Manor Next The patients Dream about Wandering Into a Large Manor It is A huge Snowy Japanese Style House It is Laid out Hefferland Não sei dizer esta palavra Peço desculpa Vou saltar As thought Many stations Were added Mas basicamente Eles estão a dizer Que A mansão É Construída De uma forma Tipo Labirinto Difícil de decifrar Eu acho que é isso Que eles querem dizer Then Deep In the Manor One Discovers Their Dearly Departed 3 Proceeding Deeper Into The Manor Patients Follow The Dead Deeper Into The Manor Most Patients Find The Same Scenes And Phenomena Along The Way For Example Hearing A Lullaby Sing A Masked Funeral March Or Being Pursued By A Tattooed Woman 4 Alucinations While Awake At This Stage The Patient Complains Of Abnormalities Of The Body While Awake The Symptoms Are Common To All Patients And When They Awake They Feel A Sharp Pain And See A Growing Blue Breeze Or Snake Like Tattoo Só Uma Observação Eu acho Que é Uma Sharp Pain Porque Ela Deve Estar A Ser Tatuada Então Por isso Ser Uma Dor Aguda Porque Quando Estás Acertatada Aquelas Forramentas Antipiquinhos Exato Exatamente Faz sentido Cinco Decrease In Waking Hours At This Stage The Patient's Response To External Stimulation Grows Weaker The Time Spent In Sleep Also Slowly Increases From From Medical Vanishing Vanishing Is A Defensive Reaction To Pain So If The Patients Are Actually In Pain It Is A Normal Response Missing Vanishing Then One To Two Months After The First Stage The Patient Goes Missing Missing Is The Official Term It Is Said The Patient Actually Vanishes Leaving A Only Black Soot Like Mark The Above Mission Is The Original The Manor Of Sleep Urban Legend But The Popular Legend Is More Story Like And Includes The Following Elements 1 Strong Feelings Of For The Dead Summon The First Nightmare 2 Once You Fall The Disease Into The Dream You Can No Longer Return 3 If The Sleeping Person Dreams Of A Lover Or Friend It Will Becken That Person Into The Sleep The Manor Of Sleep Disease Spread Dursley Ok Ah Eu Acho Que Então E Seguires A Pessoa No Sonho Não Acontece Nada Pois Eu Acho Que Tu Não Podes Entrar Na Mação E A Rei Entrou Mas Não Sei É Uma Boa Pergunta Eu Acho Que Outra Coisa Aqui Interessante Eu Acho Que Foi Assim Que O Kaname O Rapaz Soube Soube Da Circunstâncias Da Rapariga Da Sessordista Foi Através Disto A Sessordista Devia Estar A Sonhar Com ele E Ele Sentiu Isso Por Diz Espalha Se É Capaz Ter Sido Por Esta Via Ou Seja Imagina Se Eu Sonhar Contigo Eu Estou Nesta Mansão Se Eu Sonhar Contigo Mesmo Que Tu Não Tenhas Problemas Nenhum Se Eu Sonhar Contigo Tu Infelizmente Vens Para A Mansão Também É Tipo Aquelas Chamadas Telefónicas Que Pessoal Faz No Estrangeiro Pagas Também Sim Sim Exatamente E Não Tens Culpa De Nada Porque Outra Pessoa Telefonou E No Submundo Terrifico Da Mansão É Igual Podes Fazer Uma Coisa Podes Não Atender O Telefone Aqui Não Tens Escolha Mas Aí Tens Mas E Se Outra Pessoa Também Não Estiver A Dormir Também É Afetada Acho Que Pronto Isso Já é Promenores Técnicos Que Exato Olha Isto Assim Não se Lembra Do que Fizeram Há Dez Anos Atrás Tem Uma Questão Tem Esta Questão Aqui Muito Específica Tem Tem Que Responder Senão Esta Não Faz Sentido E Por Último Quarto Deep In The Manner Of Sleep Is The World Of The Dead And If You Make It You Can Meet The Decid There If You Pursue The Dead You Will Not Be Able To Return Even If I Knew Dead I I I Já Mesma A Seguir Já Sei Já Sei Que Que Is A Mesmo Seguir Ai Estou Aqui No Enrole De Um Fio E Tem Medo Que Depois Me Assuste E Puxo Fio E De Acabo Disto Tudo Portanto Já Estive No quarto Da Mico Também Não Estive Aqui À Noite Que Não Sei Se É Noite Se É Dio Se Basicamente Tens Que Revolar As Fotas E Investigar Tinha Alguma Falta Para Voar Nem Sei Acho Que Sim Cuocado Amico Voara Amico I Feel Just people speech Eu sou um esquisito Algum fantasma por aqui? Ai quer passar manda consigo Alguem está em casa? Ah o gato está ali na janela Está a apreciar a chuva Eu ainda não consegui entender É, está a ouvir o som Diz que ele não vai para o armário como vês da outra vez? Oh, oh gato Oh gato Oh gato Oh gato Aquela gás era as gás que tatuavam Que tatuavam Era as engravers As tatuavam a pristas Elas tinham que arrancar os olhos Ou o que é que era e espetar-se elas mesmas Para também compreenderem a dor de ser tatuada Ou uma coisa assim Também me lembro de ler sobre isso É que ele deu um ponto se não deu Se deu está no teu livro de... De... De memórias De memórias Ah não... Eu acho que não dá para ver Não dá para ver se deu pontos ou não Eu acho que não dá para ver Não tem tipo Não tem tipo para colecionar as fantasminhas Ah mas isso não vê os pontos Isso não vê os pontos Ok, eu não tenho um filme para desenvolver neste momento. Ok, tomei para... Deve ser mesmo que fiz. Já veis se não acontece aqui nada? Epa, sabes que... Desde que eu peguei aquilo... Acho que foi o maior que eu peguei com o fantasma da treta. Uma sombra preta. Que apareceu ali daquele lado. Nunca mais me esqueci. É que ao menos se espera. Epa, poças, Mico, que susto. Fogar agora assistiu-me um bocadinho. A Mico está em todo lado. Se abrir o quarto ela aparece aqui. Quer ver o teleporte? Ah, por acaso não. Então deixa eu ver o que estás escrevendo no diário. Ah, não dá. Fogo. É que falei. Isso, pesquisa. Vai escolher as gavetas todas. Eu ia. Eu ia. Mas não deixa. Parece que... Parece que já vi tudo a casa toda e já não há mais nada. Não há nenhum evento sobrenatural. Agora a hora é 10. Agora a hora é 10. Isso não é hora. Acho que foi eu. Olha... Isso aqui é o Tori. Eu vou dizer para vocês. O que é o Tori da alma? Eu vou dizer. Eu tenho que ir mais para a manhã, não há muito tempo para mim ou para mim. E deparar esta doença ou a maldição. Escusado será dizer que eu não faço a mínima ideia para onde vou. Para onde vou agora, portanto, não sei. Aqui para cima primeiro. Ah, mãe! Credo! Parvalhão! Parvalhão do fantasma. Dei mil pontos mas me assistiu. É sempre assim. Estão programados para te assistir. É. Vamos ver o que é isto. Repel enemies. Shoot the strong exercising effect. Slow the movement of vengeful ghosts. Isto também deve ser bom. Para fantasmas que são muito rápidos isto é bom. Este slowing. Este aqui custa 3. É muito caro. Se calhar vou meter este. Vou meter este. Pronto, mas já sei que é por aqui, né? Se apareceu ali aquele tipo. É porque deve ser por aqui. Alguém está a chorar. Um item. Poderia ser um item melhor. Estou a chorar. Não. Não. Eu sei. Inês, então mas tu ouves alguém chorar e não vais ajudar? Nessa mansão não. É isso. É isso. Como tu me percebes. Estava a ver se encontrava aqui algo. Eu tinha noção que havia aqui um item numa destas partes. Mas, se calhar não. Eu acho que há para aqui um fantasminha daqueles de pokémons para colecionar, sabes? Olha, está aqui. Não vejo nada. É uma cara. Do lado direito. Era uma cara. Nem percebi. Uma carinha em ponto grande. Parece aquele pequeno do João. Oh, isso é feio. Parece o do exorcista. Parece que está desdentada. Não sei se ele está a rir. É. É um rapaz. Parece um rapaz. Tem quatro dentes à frente só. Coitado do moço. Não, mas aqui diz que é uma rapariga. Girl. Portanto, é uma rapariga. Esquece. A girl loved snow. After her mother died in the snow, she buried herself too. Oh, que cute. Devia estar frio, pá. Por isso é que foi com os dentes assim. Estava frio de neve. Estava frio de neve. Estava umas trincas, né? E a porta abre? Abre sim, senhora. Abre, mas eu não quero ir por aqui. Se ficar aqui muito tempo nos sítios, depois começa a ser perseguida. Abre, mas eu não posso. Não. 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 É a mãe do caname. É cujo marido com aquele homem. homem, mas esse homem, ela acha que esta fantasma acha que foi abandonada por esse homem, quando na realidade esse homem foi assassinado por a chefe deste clã aliás o Kay descobre o sítio onde ele foi assassinado, porque lembra-me dele apanhar uma câmara, que foi aí que ele apanhou a câmara desse homem que foi assassinado e estava lá sangue uma cena envolvida em sangue e aí temos a pista que ele foi assassinado e além disso para além dessa pista, ainda há a pista em que nessa específica altura estávamos a ser perseguidos pela chefe destas cajas será que depois vamos dar esse item ao fantasma que chora esse item é o fantasma que chora qual item? ah, a câmara acho que, mas penso que não mas se não tem nenhuma prova extra tipo, documento, papel eu acho que esta garça é super, super rápida ainda por cima, este tipo não tem nenhum poder de exorcismo deixa eu ver se eu consigo lhe fazer um apogredo não sei se é aquilo onde é que a garça está? está atrás dele eu acho que não tem nenhum poder de exorcismo eu acho que não tem nenhum poder de exorcismo 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 Eu já sei o que é que aquilo dá Mas eu vou te largar Eu vou te largar Eu vou te largar Secondo Isso não conta nada, estou a usar o filme mais podre que tenho É rápido Acho que ela deve estar quase... Onde é que ela está? Está atrás de mim Está me atirar coisas? Está me atirar cabelo? O homem morreu, como é que diz que ele voltasse? Está do homem Acho que vou fazer o loop porque fiz aqui uma asneira Não te importas Força, força Eu por acaso não estava a dizer nada porque estavas concentrada aí no encontro Mas se reinicia Se vires que consegues ter melhor outcome reiniciando, força Não foi por isso, foi porque eu fiz ali um upgrade que estou arrependido a ter feito Ah, na câmera E aqui os pontos Estás dos pontos E aqui os pontos são bem limitados, como tu já viste É, faz-me lembrar o God of War Passa um upgrade Arrependo-me Vou para o lado da trilha É que eu queria... Eu achava que aquilo era uma coisa e não era Era outra E assim também não quero É, pronto, para lhe peço desculpa até um bocadinho Mas também não estava muito longe, quer dizer Só aqui buscar a medicina e pronto, já estou no mesmo sitio onde estava E também estava... Também me ativo a aguentar um bocado Aos movimentos aqui desta fantasminha Por acaso eu gostava de saber o nome dela, não me lembro Espera aí, deixa-me só ver aqui uma coisa Talvez se eu apanhe aqui o... A zona do... Fogo Não sei como é que eu consegui apanhar E agora foi eu ativo aqui os bons reflexos A carinha dela, ela está tão feliz Muito feliz Rapaziada Agora está aqui A tua presença é o ponto alto A minha presença é o ponto alto? Já há muitos anos Mas eu não estava bem Ai mãe Desculpa, desculpa Entrompi-te Eu ia se tratar de pensar assim O que é que o teu homem tinha fugido? Possa Pensa a ti toda Pior és namorada de sempre Onde é que o gajo está, peraí, gente. Ah, porra. Come on. Deve estar quase, pronto. Deve estar quase. I hope. Espera. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Olha lá. Ai, vai me tirar com o cabelo lá em cima. Espera aí, tem que me gerar. Porque ela está me a tirar o cabelo. Onde é que a bacana está? Pois, agora não consigo. E agora vai desaparecer, não é? Pois. Ah. Ataca-me, mas de um sítio que eu te consiga ver, só por favor. Ah, espera. Isso, isso. Exatamente. Carinha laroca. Boa. Eu fiz dois combos, mas... Ah, espera aí que ela vai mandar até vez o cabelo. Eu acho que era aquela que eu ponho. Olha, está aqui. Olha, eu vou tirar o teu cabelo. Enfim... Pode ser que... Não. Uau. Oi. Eu vou tirar uma fotografia normal porque já está ficando um pouco impaciente com esta luta. Ela já está demorando muito tempo. O que é que não desconta muito? Também é cabelo, não é? E há, mas mesmo assim, já se está a estender. Olha, vamos... Isso não é tipo, não é balsa, mas quase que parece. Sabes porquê? Porque eu não tenho quase filme nenhum. Este filme é um filme da treta que não desconta nada. E este tipo também não tem muito poder de exorcismo. Eu só que consigo carregar... Desculpa. Eu só consigo carregar... Dois... Dois tipos de roubo. Sim, dois... Eu não sei o que é aquilo. Vamos chamar de... Vamos chamar de poder exorcista. Pronto. Enquanto que a outra tem muito... Olha. É aquilo que contou, eu estava vermelho, mas... Eu estava. É... Faleiro. O jogo aqui foi muito faleiro comigo. Para de me dar cabelo. É pá, não me apetece nada lutar contra esta mulher já. Ah, aleluia. Olha, chamava-se Akido. O pai do Kaname e da Missita, que também tem o nome. É o Akido. Olha, e ela... E ela dropou uma coisa. There is something shining on the floor where the ghost was. Oh... Lembra-se onde é que isto é? Porque são lembrares. Eu lembro-me. Eu tenho aqui. Deixa eu ver. Olha, mas ela não desaparece. Ah, desapareceu. É para o closet hallway. Primeiro floor. Acho que é isso, sim. Sim. De antes do design. Ok. O mirror no escritório está desfazado e os fragmentos de gelas rompidos estão escutados por um lado. O caixão parece estar segredo. There is a small key only inscribed with a holy pattern. A holy pattern. Quando a gente vir alguma chave com a holy pattern, temos que vir aqui e abrir esta gaveta. Não te esqueças. Olha, aponta aí. Eu até te vou descer. Vou apontar assim. Olha, diz-me onde é que é o coço. Ora, é second floor kimono room. A chave é a holy pattern. Espera aí, espera aí. Kimono room. Qual é a chave? Holy key. Holy key. Ok. Kimono room. Segundo floor. Ok. Está registrado. É isso, é isso, é isso. Olha aqui o cabelo dela aqui espetado na parede. Esta sala realmente é onde... Ela estava mandando cabelo, mas provavelmente o cabelo tinha peregras. Se fosse só o cabelo não doía, não é? Provavelmente não fazia moça. Não sei agora para onde é que é. Para ali para cima é o quê? Ah, não. Não é para ir para aqui. Ok. É para ir para aqui. Isso aí. Tchau, tchau. Não sei se ele entra ai Acho que este era o poço Onde ele tirava os bebês Era uma mulher Olhar para o poço Sim, foi eu que usei a chave Que apanhei Eu nunca tinha tentado aqui Espera... A chave da sala é rompida E é uma aberta aberta É muito escuro para eu sentar no botão Mas, ocasionalmente, eu posso ouvir o som do vento Como o sonho distante de um filho chorando Tem a referência, está aí Ok, mas... Ok, mas... Eu até consigo ouvir Ok, mas agora tenho que ir para onde mesmo Ok, mas agora tenho que ir para onde mesmo Hum... Hum... Ah... Estou aqui pensando... Aquela lado também vi tudo Portanto... É uma questão para explorar o mapa, eu acho Temos que... Temos que... Tem que... Temos que... Temos que... Ah pá, não viste a Susana, perdeste o momento do... Estava no GameFAQs, sei lá. Eu depois peço-lhe outro café. Perdeste o momento do dia. O problema é que ninguém sabe onde é que ela os vai integrar. Onde é que se vai integrar no mapa. Que ela tem a mercadoria que não se apete. Ela é competente, só que anda perdida na mana. Ela vai para sítios muito obscuros, porque ela sabe que não tem concorrência lá. E então é a única aventura do café. Não, mas tens que ir para... A Book Store Room. Aqui é resolver um puzzle na sala dos... Será que é a Frey que é aqui? Ah, é para aqui. Tenho certeza que é para aqui, que agora o portão já sabe. Catecine. O que é isso? O air é tão pesado. É como um tipo de miasma. Eu posso sentir algo estranho em mim. air é... что que é? Ivo six of us... Chegokol which... defend slide that way. Ao other side, while it's still on the other side of the rift. What could so possibly be inside here? I've got to do something about this miasma, the explanation of the preifying light has been added to files. When your condition becomes miasmatic, when the colors become monochrome, even more dangerous ghosts will be attracted to you. If you can get the preifying light, your condition will return to normal while it is lit. If you can't find the preifying light scattered around the manor, you can replenish your light. However, you cannot stock up on the light. If you go back to the real world, it will be fully replenished. No final do jogo, I'm going to introduce mecanicas. Estou surpreendida. Eu acho que... Ainda por cima... Ok. Espera aí. Vou fazer uma coisa. Porque eu abri o portão e ficou tudo assim até... E antes não estava. Vou-te fazer uma pergunta, Tiago. Que é o seguinte. Força. Queres que eu faça load e vá haver outras salas? Ou nem por isso e vamos continuar para a frente? Se calhar vamos continuar para a frente. Provavelmente o que a gente... Eu acho que tens mesmo que ir a outras salas. Porque mesmo que vás em frente, não vais conseguir. Você vai precisar de alguma coisa. Ah, ok. Se calhar vou instigar. Aqui a cena... Aqui... Olha, está ali alguém. Está ali. Mas não o peguei. Mas estava ali alguém no telhado. A gente tem que ir por aquele telhado, com certeza. E onde é que está essa tal de purifying light? Para eu apanhar? Que é para não ter aqui gente que chatear a cabeça. Mas acho que tens mesmo aqui por aí. Isto tinha de ser bonito. Já imaginaste este laguinho? Isto tinha de ser bonito da sua forma original. Um... Onde tem de ser pronto? Onde tem de ser? Não é? Tem de ser bom. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Parece que esta sepultura parece mais importante do que as outras todas. Nada aqui a brilhar? Type 0 Film Isto deve ser tipo o melhor tipo de filme do jogo. Por a embalagem. Mas acho que ainda tens mais itens por aí. Possibly. Ok. You remove the bar. Antes de entrar para... Mas eu tenho receio que agora começam a vir fantasmas. Mas talvez não. Porque se era para vir já tinham vindo. Não tem que ir. E o que? A porta está fechada de firme. De outro lado. Tem que haver outra forma de entrar. É pelo colhado. Mode. Estava aí. De certeza. Aqui já tive. Portanto. Já vi tudo. De outro lado. Dá-me lá essa vela. Quero essa vela. Não dá. Custava ter tal purifying light. Mas... Não. Não há nada assim. A staircase está rompida. Não parece que eu posso subir. Não sei o que. E eu tenho que encontrar outra forma de subir lá para cima. Eu estou recordada desta parte. Esta parte... Esta parte vai dar a parte do Key. Eu sabia. Estava recordada desta parte. Quase. Estaweite está deixando para ajudar. Estava amestratores. É uma das eight maidens. Ela... É irmã do Canon... Leandro não comunica. Pepo... E aí tem que fazer o daqueles puzzles molhosos com as cores. Me not like it. Não sei se é por aqui, se é por aqui, se é por aqui e depois gravamos. Ou vamos por aqui primeiro. Por trás é por aqui. Oh! Portanto, se é por ali e aqui é o... Ok. Muito bem. Muito bem. Tum, tum, tum. Ah, aqui. Ali dá para sair embora. Sim, senhora. Não. Vou gravar. Então não me mates. Não me queres matar porque não me mates. Não precisas de me matar. Então, mas... Aquilo tem sido uma das aparições com pontos que depois desaparecem logo e eu não aproveitei. É aqui que está o ponto... É. Sim, senhora. Socorro. Eu espero que tu abres a porta. Isso de ali. Oh, a sério. Mas foi... Olha, por mais um bocadinho ela tinha me apanhado. E aí... Os fantasmas não tem i-frames, pronto. E aí, já estávamos a fazer uma pescada. Não me deixou ir gravar pelo mesmo propósito. Estava mesmo à espera de mim no ponto de save. Aquilo foi tudo planeado. Ela... Ai, sim. Espera aí, vais gravar? Espera aí que eu já te digo que se vais gravar. Fico ali à minha espera. Vejo-me à espera. E aí... Que feio. Este corpo está bem feito por acaso. E aí... Está muito bem feito. Agora a paleta de cores é sempre um bocado acinzentada. Queria melhor... Contraste. Já. Aliás... E a acinzentada... Neste momento está pior. Está mesmo preto e branco. Por causa do miasma. Porque lá está... Quando nós... Quebrámos o selo... Através do exorcismo dos pilares de sacrifício... O miasma se começou a espalhar para o resto da mação. Eu não sei se você percebeste isso. Sim. As tuas coisas favoritas? Isso para mim é uma... Um fascínio. Escuta. E já não vou conseguir, né? Esquece lá isso. Hum hum. Não sei se está para... Não. Por acaso não dá para recuar. Ok. Deixa. E quando eu faço a roda desta... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não quero... Não quero que vejas, não. Portanto... Exato. Não vou querer mudar esta. Ah, e ela roda ao contrário agora? Que bom. Deixa-me saber uma coisa. Roda para a esquerda. Roda para a esquerda. Roda sempre para a esquerda. Vou ver aqui. Sim, roda sempre para a esquerda. Ok. Deixe-me buscar água e venho já. Sim, senhor. Hum, não pode ser. Hum, não pode ser. Isto também vai demorar agora algum tempo. Porque eu não sou um genio. Então... Não... Hum... Portanto... Aquelas duas assim para cima não dá. Ela tem que ser... Opa. Portanto... Uma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Portanto a amarela tem que estar aqui. Eu acho que é isso. A amarela tem que estar aqui. Assim. E... Acho que é assim. Amarela para aqui. Quando a amarela estiver aqui. A azul tem que estar aqui a azul. Pode ir só. Vamos,аемся podemos ir com assim. Amos, a torta ventese, pelo menos. Um. Um. I doiventávitarei que ficar com essa можura. Tira. Acho que é assim Yes Boa Alguém está a chorar pelo irmão Mas onde é que está mais forte Não estou a ver onde é que Bem, vou esperar um bocadinho aqui para o Tiago Ele foi fazer uma pausa Vou aproveitar para fazer também uma pausa Até ele vir Aliás, até vou ficar aqui Ninguém me telefonou Estranho Estranho, estranho, estranho Se calhar vou continuar a ler Porque depois também quando vier Também não sabe se é para estocá-lo Não, se calhar é melhor continuar a ler Depois eu digo-lhe o que é que se passou Ok For some reason that reminds me of the lullaby The tearing tone Dead tattooed priestess who cannot enter the sleep of no regrets Dead tattooed priestess Aquela particularmente Ok, está a se referir a uma priestess que foi tatuada Que não pode entrar No sonho, vá No sonho dos arrependimentos The lullaby must be stripped Of her tattoos And sent to the other shore The removed tattoos The removed tattoos Must then be enshrined In the tranquility Of the stone shrine And the lullaby must be sung To pray for an end to the pain Pronto, isto era o que eu estava a dizer Basicamente As priestess As sacerdistas Que não conseguem Completar os rituais Neste caso Entrar no sonho Sem arrependimentos Ou seja Elas têm algum tipo de arrependimento Alguma coisa que as prenda Ao mundo Dos vivos Arrancar de a pele Com as tattoos E essas são Eu pensava que era como uma forma de castigo Mas aqui Não sei se é como uma forma de castigo Não diz especificamente que é como uma forma de castigo Portanto A pele dessas Pobres sacerdistas É Colocada à vista No No shrine No santuário Da tranquilidade E depois é cantada Uma canção de embalar Para que a sua dor Termine Portanto é o que diz aqui A tatuada de priestess Não fiz Não fiz Então acabei por esperar Só vi mesmo um livro Que fala Naquela situação Que ele estava a dizer Em que Diz que as priestess Que não conseguem sonhar Sem ter arrependimentos Ou seja Sem ter alguma Alguma attachment Ao mundo dos vivos A sua pele A sua pele É colocada no santuário Da tranquilidade E uma canção de embalar É cantada para que a sua dor termine E também diz Agora aqui no segundo texto Que as sacerdistas Que não conseguem Não consigam dormir E que não consigam Aguentar a dor Ou as dores Serão Enxerouded In misery Enxerouded Não sei bem o que é que quer dizer E enviadas para o rift Portanto A gente já tinha falado Um bocadinho sobre isto Enxerouded Não é coberto Ou rodeado Eu acho que sim Eu acho que Eu tenho a sensação que sim Among the books Crammed into the shelves Is a one wrapped in oil paper Peeling back the oil paper I can see the words Purple ink Written on the cover The rite of the purple ink tome Those who would suffer Their pain to the priestess Desculpa Those who would offer Their pain to the priestess Must allow the red And indigo Of the living And dead blood To mix together To become the ink of the soul Which is then used To tattoo their pain Into the priestess The pain etched With the ink Of the soul Appeases that memory While the pain Flows into the priestess After the pain has matured The ink of the soul Must be rinsed away With the running water Of the water of the other shore There is a map Maybe it's a map About a mountain Around this manor The books in this area Are full of illustrations And patterns I can't read the notes Attached to the drawings But they look like Like they might be tattoo designs The writing on a lot of the spines Has smudge But one of them Is clearly legible Purification it says It seems to be written In a different kind of ink A song Probably When the last passage Is opened The rift is filled With the Miasma The darkness Filled with the Miasma Casts the world Into eternal night In this eternal night The souls of the living Shine brightly And attract All manner of Unspeakable things Use the purifying light To light the darkness The blue flame Glimmers faintly In the darkness And purifies the miasma Sim Está alguém A chamar Por um irmão I have glanced Through the dust Covered books A lot of the The ones here Seems to contain Illustrations Of the human body Maybe they are Old medical texts Texts Espera Mirror of lost Once the tattooed Priestess ritual Duty has finished The door to the Other shore Must be opened With a mirror Which can reflect Her pain The mirror of loss Which reflects This pain Shall be placed In the shrine Of loss She must break it With her own hands To cast her love Away The tattooed Priestess Casts away her love And takes the last Passage Deep into the abyss Where she will be Hidden in the Chamber of Thorns To sleep For all eternity Isto é Isto é As últimas Etapas Do ritual Dos rituais Acho que ela Parte O Espelho Como uma forma De simbolizar Que ela Deixou para trás Todos os attachments Que tinha Deste mundo E depois Finalmente Pode ir para A Câmara Dos Thorns Todos os Não me se lembrar Do Thorns Portugues A pouco Então Você já está na biblioteca Sim, sim Estou na biblioteca Esta é uma biblioteca, tem todas as livros aqui Deixa eu ver qual é o nome Book Store Room Medicina Olha, The Unleaching Isto é importante E foi isto que aconteceu Talvez se encontrava aqui Estava aqui em baixo Estava a ver onde é que é para ir Estava a ver onde é que é para ir Eu não estou a encontrar Olha a Suzana Já deixou Já virou os cafés Já foi o tabuleiro Ela tenta ser a funcionária do mesmo Está complicado Acho que se ela não vai ganhar prémios Acho que se ela não ganha prémios Acho que se ela não ganha prémios Não ganha prémios de produtividade Eu acho que se ela não ganha prémios Eu acho que a mulher que estava ali a chorar Que era a irmã do Kaname Opa Opa Me like it Me absolutely like it Opa A paleta cor do jogo mudou Por causa da luz Sim Mudou para normal Mas ela agora gasta-se com uma Eu ainda estou a ver sequer a vela Ainda apareceu ali no cantinho Mas não está aparecendo No jogo disse que quando voltasses A casa depois de A acordares Que a luz Ah A seguir na próxima noite é que vai Estabelecia-se não é? Mas que só o podes usar de uma vez Olha, está alguém a... Eu acho que sim, aquilo Aquilo tem um tempo, não é? Até a vela se apagar E quando tu voltas para Para o mundo real E depois voltas outra vez a dormir A vela fica outra vez toda Como se não tivesse sido nunca gasta Para além disso Se tiveres aqui E a vela gastar E tu não iras logo embora Tu podes encontrar outras velas Que estão espalhadas pela mansão Pronto, acho que é isso Acho que é isso Acho que é isso Senhor Tiago I can see the roof of a... Ah, desculpa, vai dizer qualquer coisa, força E por acaso ia dizer Então A área que tu iluminaste Ela fica para sempre? Não, 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 não Não fica para sempre Fica enquanto a vela durar Quando a cera da vela terminar Acabar Mas tu não consegues medir esse tempo Dentro do jogo Pois Deve ter um tempo Se calhar um minuto Dois minutos Dez minutos Não sei Eu acho que dura só neste episódio Sinceramente Ahn? Eu acho que dura neste episódio Da personagem Depois com outros Eles não vão ver As mudanças Hum Cheira um bocadão Mas pronto Cheira um bocadão Olha, eu acho que ele vai saltar Eu acho que ele vai saltar o telhado Eu acho que esta mecânica vai ser introduzida da vela a seguir na próxima noite E aquilo vai ter um tempo Imagina, dez minutos Depois a vela apaga-se Oh Força É mesmo Sim Sim Que é Grande Que é Que tu não era assim tão alto Você está a gozar Olha lá É muito alto Se tu caixas aqui Partes uma perna Pois é, eu acho que é alto Partes as duas, partes as pernas e partes a bacia Fogo, eu tenho que ter uma coragem de pedaços Isto se cair direitinho Pois Se caires de cabeça Eu não sei o que tirar a fotografia, mas tudo bem Tens que me dê pontos Eu acho que o poder vem daqui, max value Displays the maximum amount of Amount you can charge your spirit power Eu acho que é aqui Aliás, eu nem sei se devo ou não devo Fazer o power up Porque o principal é tu fazes o upgrade A Ray, que é a personagem Principal Mas é pá, o max value Deste tipo é tão Tão minha Tão minha E eu estou a apanhar filme Filme tão potente Eu acho que vai haver aqui um boss Que cheiro da tua boss Olha a vela Olha a vela Olha a vela a descer Ah ok Está explicado Depois no stream eu consigo ver o tempo exato Oh, sim Parece que estão a fazer ali um ritual Que eu estou a ouvindo as vozes O abismo Mais um filme Oh pá Isto vai haver aqui boss Não, isto vai haver aqui porcaria Nem duvides Eu gostava de gravar Onde? Embaixo Onde? Onde? Embaixo Exatamente Onde? Onde? É só para ver se há alguma coisa aqui Olha ali há alguma coisa É uma coisa Espera, eu tenho que ir primeiro Come on, come on, you can do it, you can Ah, não posso apanhar mais que um Só posso ter uma stone mirror de cada vez Está bem, está certo Está ali uma cena, como é que eu chego ali? Por ali E depois volto para trás e apanho aí a vela Está mesmo no fim Desceu agora, vei lá Isso está tudo contado, mas eles fazem mais ou menos estimativa Deve ser para aí sete minutos Mais ou menos Vou ir apanhar a outra vela Porque está a ficar mesmo Deve ser tipo a última, o estante Só um bocadinho Sabes que eu estou, é só por uma questão de curiosidade Portanto, eu estou no engraving shrine Está lá para baixo Ah, já, depois eu entrei para o colhado Exato Ai E aí E aí E aí E aí É claro que ele desapareceu Esse deve ser o totem que procurres Sim Provavelmente 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 Ah, a jogação é também sobre a rola da pent� gelecek Ah, a Rully é o que também abre aquela gaveta Dos cabelos, da gaja dos cabelos Jesus Christ Eu não disse que ia haver aqui um boss São dois sim 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 Estão contentos por poder Parece que sim Eu posso primeiro usar aqui esta para eu me habituar a elas São as gajas que fazem as tatuagens O problema é que são duas, então eu nunca estou... Parece-me por por trás Parece que ela me cegou tanto que eu perdi a visão Ficou muito escuro Nem penses que vai aparecer por trás Nem penses que vai aparecer por trás Ah, agora não Eu já abro Eu estou quase a sair Porra Foi muito rápido isto Agora fiquei momentaneamente sem ver Ok, vocês podem parar de me chatear Tem nada a fazer, senão andar a picar-me com as needles Vocês podem parar de me chatear-me Tem nada a fazer, senão andar a picar-me com as needles Só mesmo se gerais tiver Não é um boss difícil. Ah, caneta. Deixa eu ver. Eu pensava que eles iam dronpar qualquer coisa mas fiquei assim um bocadinho. Está ali uma coisa à escondida ali atrás. Como é que eu vou para ali? Parece que não consigo. Supostamente está aqui uma entrada. Olha a vela. Olha. Aposto que quando a gente colocar aqui o espelho. Que aquela. Screen vai abrir. Para a porta. Não importa. Percebe? Não importa. Acho que agora é o fim do episódio. Do episódio dessa hora. Da noite. É possível. Não. Quando é que eu caia sempre muito. Curtinho, não é? É os mais curtos que existem. Não sei se tinha que fazer mais alguma coisa neste capítulo. Mas olha. O filme está na camera obscura. A câmera obscura. A câmera obscura. Você tem filmado. Tem filmado. Tem filmado. Olha, eu vou gravar. E. Vou. fazer uns telefonemas. Porque há pessoas que me tentaram ligar. Sim, sim, sim. Vou ligar para elas. Também são 8 horas. Tu aproveitas para Para jantar Eu também janto qualquer coisa e depois a seguir voltamos Pode ser Se dizes que não estás com sono Podemos ir voltar Está combinado Obrigada por vir cá Mais uma vez E obrigada a quem assistiu Por ter vindo cá também Exatamente, e até já Quem quiser mais, provavelmente muitas probabilidades Voltarmos Daqui a duas horas mais ou menos Vou estar aqui novamente Para quem quiser assistir Então vá Até já